Já se em relação a esse assalto ocorrido na madrugada ao ônibus da Nordeste, na Maísa, a polícia chegou no local no momento e conseguiu recuperar o material? É verdade, por volta das 2 horas da manhã, ali na 304, ali nas proximidades da Maísa, um ônibus de passageiros que ia no sentido da cidade de Fortaleza, ele foi interceptado por criminosos, utilizando uma caminhonete Ford Range, que era, inclusive, tinha sido roubada. Então, a polícia conseguiu chegar no momento, houve uma intensa troca de tiro, os elementos conseguiram se evadir no matagal, mas a caminhonete foi recuperada, o assalto foi frustrado e também foram recuperados esses objetos, são bolsas, uma série de materiais que certamente são provenientes de assaltos anteriores, de ações criminosas anteriores. Então, esse material está sendo encaminhado agora até a delegacia de furtos e roubos aqui na cidade de Mossoró. No caso, esse material não foi dos passageiros do ônibus, já era material de outros roubos? Isso, esse material foi proveniente de outras ações criminosas deles, estavam dentro já da caminhonete.